Passa lá na rua, fala tudo em pão O seu bom mesmo a quebra, a dor é com o meu coração Até essa gatinha, não se apega em mim Mas que a filha da rosa, então pegue na camisa Eu quero você, eu quero você Abra a porta, o seu! Eu quero você, eu quero você Eu quero você, é delícia Zumbi, com o braço da minha rua Falou tudo em pão, o seu bom mesmo a quebra, a dor é com o meu coração Até essa gatinha, não se apega em mim Mas que a filha da rosa, então pegue na camisa Eu quero você, eu quero você Abra a porta, o seu bom mesmo a quebra, a dor é com o meu coração Abra as minhas perdiças, eu sou a tua rosa, eu quero você Abra a porta, o seu bom mesmo a quebra, a dor é com o meu coração Filho, deixa disso, não sou sua, só quero te usar Eu quero você, eu quero você, meu Deus Eu quero você, eu quero você, eu quero você Eu quero você, meu Deus Vai pra cima aí, vai pro seguro Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá Eu quero você, meu Deus Quebra meu cheiro, 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 quebra meu cheiro. Alô gatinha do Noite Café, tá me ouvindo? Mulherinha, segura um pouquinho o Jaru. Pessoal do Noite Café não conhece nossa apresentação especial para a rapaz.